Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cláudio Stere Crochê. Como vocês estão, pessoal? Aqui está tudo bem, graças a Deus! Então, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês essa encomenda aqui, tá? Então, já fiz a encomenda, já fiz o brinde do meu cliente, então, vamos! Então, pessoal, hoje eu quero agradecer a todos vocês por estarem presentes, que estão sempre assistindo os meus vídeos, tá? Por mais que os vídeos de vlog, de resenha, não estão tendo muitas visualizações, mas eu agradeço vocês que estão sempre aí comigo, tá, gente? Porque sempre tem um povo aí que é fiel, sempre vem aqui nos meus vídeos, e é gratidão a todos vocês. Eu quero hoje estar indicando a membra, gente, a gente já indiquei todas as minhas seis membras, tá? E agora volta indicando novamente, eu vou voltar aí, eu queria voltar do início, como eu indiquei a Jana, do outro, a Jana foi a primeira membra, eu vou indicar hoje a segunda, então eu vou começar de novo aí, e hoje vai ser a Beni, tá bom? Beni Artes em Crochê, tá? Então, correm lá, gente, no vídeo da Beni, que é um canal, assim, abençoado, ela sempre tem uma palavra da Bíblia lá pra gente, e ela trabalha também, como eu já disse aqui, muito por encomenda, e às vezes, sim, ela traz algumas prontas entregas também, tá bom? Então, vamos correr lá no canal da Beni Artes em Crochê, membro aqui do canal Cláudio Cotero Crochê, tá bom, gente? E, pessoal, olha só, pra fazer essa encomenda, eu usei a minha agulhinha de sempre, a agulha 3,5, tá? Tô sempre com essa agulha. A minha tesourinha também, guerreira, que hoje não tá aqui, acho que minha filha pegou isso mesmo com a minha tesoura, aí eu tive que usar essa daqui, gente, que tá meio cega, tá? Essa era a minha primeira tesoura, mas minha filha cortou papelão com ela, cegou minha tesoura, gente, essas crianças. Então, pessoal, essa encomenda é daquele mesmo tapete que eu trouxe aqui nessa cor, bem parecido, desse aqui é um mini até dele, desse aqui, maravilhoso, esse azul, azul piscina da Eurohome, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, ainda temos aqui essa quantidade, inclusive são dois lotes diferentes, olha. Aí, como tapete, eu não teria, o meu cliente, ele pediu cinza, e a bordinha azul, mas, na verdade, a bordinha azul não foi ideia do meu cliente, tá? A bordinha azul foi ideia minha, por quê? Porque eu não tinha todo o cinza, e eu vi que não ia dar pra fazer o bico, e eu não tinha comprado outro cinza. Deixa eu ver aqui quanto que sobrou de cinza pra mostrar pra vocês, aqui. Aí, o que que eu fiz? Olha, eu fiz todo o tapete, e sobrou esse cinza. Falei, não vai dar pra fazer o bico. Porque o bico, esse tapete é bem grande, é o cinza também da bebê, tá, gente? Então, o que que eu fiz? Eu perguntei ao meu cliente se eu podia estar colocando a bordinha azul, por que azul? Porque ele já tem um tapete azul lá na cozinha dele, desse mesmo azul aqui, então, ia combinar, né? Porque eu que fiz os outros dele, que ele já comprou tapete comigo cinza, já comprou tapete comigo azul, é sempre nessas cores, tá? Esse cliente gosta, ele disse pra mim, que ama cinza e azul, então, ele sempre pede cinza e azul. Ele já comprou dois tapetes azul comigo, e agora tá inteirando o segundo tapete cinza. Tá bom, gente? Então, é... Esse aqui é do mesmo tamanho do outro, só que ele ficou um pouquinho diferente, eu vou mostrar pra vocês. E eu ia trazer o passo a passo, porém, eu não pude gravar, tá? O passo a passo, mas assim que eu tiver a oportunidade, eu quero estar trazendo aqui. E olha só, é o barbante cinza, na lote no 32, na cor 18 da BB, e também o azul, pra estar fazendo o bico e o brinde do cliente. Olha a diferença dos dois azuis. Às vezes, né, dá uma desfocada na cor, fica diferente na tela, por causa da regline, mas tá realmente diferente. Até aí na tela, dá pra vocês estarem percebendo a diferença. Ó, eu tô percebendo aqui a diferença. É essa diferença aí mesmo, que tá passando pra vocês. Tá, gente? Então, eu tenho aqui ainda esses dois restinhos ali, as duas sobras. Eu vou mostrar primeiro o brinde do meu cliente. O brinde dele, eu fiz um paninho pra ele colocar em cima do som. É praticamente, gente, um suplá, tá? Que eu amei, e eu quero fazer o passo a passo. Esse eu vou trazer o passo a passo, tá? Então, eu vou ver o nome pra esse suplá, eu vou colocar o nome de uma membra do canal. Tá bom? Eu ainda não coloquei o nome em qual membra, mas vou colocar o nome em uma membra do canal. De uma membra do canal, nesse suplá aqui. Como suplá, se eu lembrar, eu vou deixar a fotinha aí com o prato em cima. Fica perfeito. Tá bom? Perfeito como suplá. E ó, joga, fica maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu amei, gente, fazer um mini tapete, igual o tapete, tá? O tapete era igual essezinho aqui. Ficou muito bonitinho, gente. Com a etiqueta, então, olha, deu um valor da peça com uma gracinha. Não ficou 100% bonitinho, porque eu fiz uma besteirinha aqui, porque eu não fiz o tanto de quadradinho de vazio que eu precisava fazer. Então, no passo a passo vai estar tudo certinho, é claro, né? Tudo direitinho. Esse vai ser o brinde do meu cliente, ele vai colocar em cima lá do som dele, tá bom? E eu medi lá o som dele, de palmas, assim, que eu fui na casa dele, inclusive esse cliente, gente, é parente, tá? Ó. E aí eu fui, olhei o som, falei, dois palmos, é... E... E fiz em casa esse brinde pra ele, tá? Porque ele queria, da outra vez, ele me pediu, ele... Eu fiz um brinde pra ele, que foi, inclusive, um suplazinho também, na mesma cor, porque ele comprou um tapete dessa cor da outra vez, porém, a mãe dele quis pra colocar em cima do micro-ondas, então ele não pôde colocar em cima do som dele. Aí ele... Na próxima eu coloco no meu som, e eu aproveitei, já fiz um na medida do som, né, gente? Então, olha só. Muito levinho, tá? 111 gramas que tem esse brinde. Então, eu gastei de brinde pro meu cliente, baseado no valor que eu pago no quilo, eu pago 30 reais no quilo, 3 reais e 33 centavos o brinde do meu cliente. E agora o tapete. O tapete, gente, não vai ter como vocês verem na mesa. Eu vou dizer quanto quilo ele tem, eu não sei se eu vou pesar com vocês. Pesar que já virou um costume nosso, né, gente? Pesar as peças pra vocês verem. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês, só não vou medir porque tá muito grande. A medida já tem anotadinha e eu vou passar pra vocês. Aí eu vou pesar aqui, fiz ele todo na agulha número 3,5, mas o segredo dele é iniciar com outra agulha, tá, gente? Eu iniciei com a agulha maior pra poder não ficar muito diferente. Eu iniciei com a agulha número 4. Essa agulhinha aqui número 4, tá? Inclusive, gente, eu tenho uma agulha dessa do bambu 3,5 que ela tá com defeito. Ela veio com defeito, né? Por isso que eu nunca me adaptei com ela. Mas ela tem um defeitozinho nela. Aqui nela, olha. Essa parte aqui dela, ela tem uma coisinha aqui em cima que o fio agarra. Por isso que eu não deslizo. Então, eu nunca adaptei com ela. Mas a número 4, graças a Deus, eu consigo estar usando. Mas eu não tenho coragem de jogar fora. Eu deixo ela aqui qualquer dia desse eu vejo se eu consigo lixar, alguma coisa assim. Ó, 737 gramas, nem um quilo nesse tapete. E o tamanho? Então, o tamanho dele, 1 metro, 1 metro e 9 centímetros por 73 gramas, por 73 de largura. O outro que ele pediu ficou 1 metro e 7 por 68. E por incrível que pareça, gente, o outro tapete desse daqui, que tem um vlog já aqui no canal, ficou mais pesado. Ele ficou com 789 gramas. Esse ficou maior e mais leve. Gente, olha como a tensão de ponto, tensão da mão, do jeito que você está, interfere muito no seu trabalho. Pois é, menina. Agora, eu vou colocar ele no chão pra vocês estarem vendo. Aqui. Jogar ele aqui no chão. Ó, vou ajeitar. Tá vendo? A cozinha do meu cliente, ela é bem quadradinha. Vocês estão vendo aí no chão como ele fica? Ele ficou meio embabadado porque eu não arrumei, tá, gente? Mas ele fica retinho, bonitinho, ó. Igual, praticamente, o azul. Se vocês estão vendo aí, é o pé da regline, tá, gente? Eu nem coloquei a luz pra lá pra poder ver se muda alguma coisa. Deixa eu ver se muda. Não, não deu muita coisa, não. Então, gente, esse é o tapete, tá, de hoje. Eu cobrei 100 reais, tá, nesse tapete. No outro também, eu cobrei 100 reais. O custo dele, eu vou falar o custo pra vocês, porque eu paguei 30 reais no quilo. Não chegou nem no quilo. Então, o custo dele fazendo as contas aqui, 21 reais e 96 centavos pra fazer esse tapete aí de 1 metro e 9 centímetros por 73 de largura, tá? e de 738 gramas. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho, tá bom, gente? Eu fiz com todo carinho mais uma peça pro meu cliente e tô aqui na correria da concha, tá, gente? Ontem eu reconsegui, hoje é sexta-feira, tô gravando em tempo real. Ontem eu consegui tá gravando, gravando não, arrematando, mais quatro flores colocando pérolas entre esse tapete e a mochila também que eu já iniciei, tá? Então, eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo e eu preciso correr. Que hoje já é dia 4 de outubro, né, gente? Então, vamos que vamos correr. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau!